O milagre da manhã. Alcançar tudo o que queremos. Este é o sonho de 10 entre 10 pessoas. Muitos acreditam que esta realidade só é possível para meia dúzia de sortudos. Porém, Hal Errod mostra entre altos e baixos que alcançar o seu máximo potencial e, como consequência, alcançar seus sonhos, nada tem a ver com sorte. Com uma trajetória que iniciou com sucesso como representante de vendas, seguida por um grave acidente que o abalou física e psicologicamente, Hal aprendeu a olhar para a vida, desafiar as dificuldades e construir possibilidades. Tornou-se um coach de sucesso, auxiliando pessoas a conquistarem seus objetivos e novamente encontrou um obstáculo à sua frente. A crise de 2008, que o derrubou, fazendo-o conhecer novamente e mais profundamente o fundo do poço. Em uma manhã, decidiu seguir um conselho de um amigo e foi correr. Foi neste momento que tudo mudou e Hal iniciou o seu próprio milagre da manhã. Responsabilize-se por sua vida Criar a vida que sempre sonhamos e superar limitações só depende de nós mesmos. Independente das circunstâncias, tudo é superável e o primeiro passo para iniciar a jornada é aceitar total responsabilidade por todos os níveis da nossa vida. Perceba o momento atual como certo, como o lugar onde você deveria estar para aprender, amadurecer e preparar-se para algo maior. Encare o presente como uma oportunidade de crescimento. Este é o seu processo de escrever a sua história e não há trajetória sem desafios. O futuro passa a ser uma tela em branco. O que você espera dele? Defina e poderá seguir rumo ao futuro que sonhou a partir de hoje. Você poderá ser o que quiser na vida. Relembre um pouco a sua infância e recorde uma frase que provavelmente você escutou. Você poderá ser o que quiser na vida. O que aconteceu com o entusiasmo infantil? Com os sonhos ali construídos? Por que, quando nos tornamos adultos, aceitamos o medíocre e a vida mais ou menos? Em que momento desistimos dos nossos sonhos? A maior aventura que você pode realizar é viver a vida dos seus sonhos. O que você pode fazer? Felicidade Saúde Dinheiro Liberdade Sucesso Amor Você pode ter tudo. Sim. Grande parte das pessoas contentam-se passivamente com o que a vida lhes oferece. Isso, infelizmente, tornou-se um hábito tão nocivo quanto corriqueiro, fazendo as pessoas acreditarem que ter uma vida mediana é o aceitável e o esperado. Saiba que querer chegar ao nível máximo de saúde, trabalho e relacionamentos deveria ser o esperado. Caso contrário, é preciso rever o que nos move a cada manhã. No entanto, para tornar-se esse indivíduo nível 10, é preciso dedicar tempo intencional diariamente para criar e sustentar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Simples, não? E se você soubesse que essa realidade poderá ter início com você modificando a maneira como desperta todas as manhãs? Antes de iniciar o seu milagre da manhã, saiba que Você é digno de criar e sustentar o sucesso em todas as áreas de sua vida. A sua rotina matinal, ou melhor, como você desperta todos os dias, afeta drasticamente seus níveis de sucesso. O fato de você achar que não é uma pessoa matinal não importa, pois o milagre da manhã funciona para todos os estilos de vida. Despertar todo dia com mais energia, dotado da estrutura e estratégia para começar a maximizar seu potencial. Reduzir o estresse. Obter clareza para superar rapidamente qualquer desafio. Melhorar sua saúde. Aumentar sua produtividade e expandir sua capacidade de manter a concentração em suas principais prioridades. Experimentar mais gratidão e menos preocupação. Aumentar significativamente sua capacidade de ganhar e atrair mais riqueza monetária. Descobrir o propósito de sua vida e começar a vivê-lo. Parar de se contentar com menos do que realmente deseja e merece e começar a viver, de acordo com sua visão, para a vida mais extraordinária que pode imaginar. Desenvolvimento pessoal. Igual nível de sucesso. Esperar chegar ao sucesso sem desenvolvimento pessoal é uma trajetória impossível. É preciso dedicarmos tempo diariamente para nos desenvolvermos e nos tornarmos as pessoas que precisamos ser para criar a vida que sonhamos. O desenvolvimento pessoal deve ser uma prioridade antes de iniciar a caminhada. Para isso, é preciso dedicar tempo para ele. E começar o dia com este objetivo nos impede de esbarrar em desculpas tão encontradas no decorrer do nosso dia corrido. Primeiro passo para o seu milagre da manhã. Tenha consciência que 95% da nossa sociedade se contenta com muito menos do que um dia sonhou ser possível. Considere que esses indivíduos sentem-se fisicamente exaustos, passando o dia com energéticos ou muitas xícaras de café. Emocionalmente, sentem-se solitários, deprimidos ou ansiosos. Seus relacionamentos são instáveis, razão pelo grande número de divórcios. Financeiramente, ganham menos do que gostariam, gastam mais do que conseguem sustentar e economizam menos do que deveriam. Juntar-se aos 5% dos sortudos restantes que utilizam o seu máximo potencial é uma escolha que só depende de você. Segundo passo para o seu milagre da manhã. Identifique a causa da mediocridade para que possa impedir cair nesta armadilha. Uma vida desejada é preciso ser projetada. Algumas causas da mediocridade e suas soluções. Aqui estão os malefícios de viver e recriar o passado repetidamente. Erroneamente, acreditamos que quem fomos é quem somos, limitando o nosso potencial no presente. Solução. É preciso começar a viver sem as limitações do passado e começar a olhar a vida com possibilidades infinitas. Permita-se pensar grande. Esclareça o que você de fato deseja e repita diariamente que é possível. O seu passado não é igual ao seu futuro. Repita para si, mesmo que não acredite inicialmente, e sua mente acabará absorvendo a afirmação. Falta de propósito. Pessoas medianas não conseguem apontar um propósito de vida, o que a motiva a acordar todos os dias. A maioria das pessoas vive um dia após o outro sem saber ao certo o que a move. Solução. Para acabar com a mediocridade, é preciso ter um ou vários propósitos de vida. Não é preciso definir hoje um propósito grande. Comece com algo pequeno, como por exemplo, vou sorrir mais para que possa trazer um pouco mais de felicidade para a minha vida e das pessoas ao meu redor. Você pode mudar o seu propósito de vida quando sentir necessidade. Porém, o importante agora é escolher um e começar a viver de acordo com ele. À medida em que for evoluindo, seu propósito modificará. Isolando incidentes. Isso ocorre quando presumimos erroneamente que cada uma de nossas escolhas e ações individuais afeta apenas aquele momento. Faltar à academia ou comer fast food pensando que recuperará o prejuízo no dia seguinte é um erro corriqueiro e perigoso. Cada escolha impacta em quem estamos nos tornando. Ao escolher o caminho fácil em vez do certo, você estará se tornando uma pessoa que faz o que é fácil, programando sua mente, a entender que não tem problema não cumprir com o que havia programado. Solução. Ao contrário, quando escolhemos o caminho certo, mesmo que não tenhamos vontade de segui-lo, estaremos moldando uma identidade de perseverança e disciplina capaz de alcançar resultados extraordinários. Falta de responsabilização. Quando criança, somos obrigados a fazer uma série de coisas nas quais não queremos, como escovar os dentes, fazer o dever de casa, dormir na hora estabelecida, etc. Em geral, adultos não possuem mais alguém para empurrá-los, razão da qual 95% das pessoas que leem um livro não colocam em prática o que aprendem. Pense que dificilmente você faltará à academia se alguém estiver lá à sua espera contando com o seu comprometimento. Solução. Obter um parceiro de responsabilização é recomendável. Pode ser um amigo ou um familiar. Encontrar alguém que se empenhe no milagre da manhã, tanto quanto você, fará com que nasça um encorajamento mútuo. Círculo de influências medíocres. Pesquisas apontam que nos tornamos como a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. Estar cercado de pessoas preguiçosas aumenta consideravelmente a probabilidade de você tornar-se e viver o estilo de vida preguiçoso. Da mesma forma, estar próximo de indivíduos que reclamam da vida e pouco fazem para modificar o cenário, fará de você mais propenso a tornar-se uma pessoa acomodada e cheia de reclamações. Solução. Passe mais tempo com pessoas realizadoras de sucesso, otimistas e que te encorajam. Melhore seu círculo de influências. É possível encontrar pessoas com interesses semelhantes aos seus em comunidades na internet. Falta de desenvolvimento pessoal. O sucesso é algo que atraímos por quem nos tornamos, ou seja, o seu nível de sucesso normalmente se iguala ao seu nível de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, seu conhecimento, habilidades, crenças, hábitos, etc. Solução. É preciso investir tempo diário para se desenvolver no nível pessoal. Falta de urgência. Uma das causas para que a maioria das pessoas não viva como realmente deseja é a falta de urgência em melhorar a si mesmas. Esse pensamento resulta na procrastinação e no potencial não atingido. Solução. Lembre-se que o agora importa mais do que qualquer outro tempo. Evite o remorso de pensar que poderia ter tido uma vida melhor e comprometa-se a modificar hábitos nocivos. Terceiro passo para o seu milagre da manhã. Decida o que deverá ser feito de diferente a partir de hoje. Para isso, você precisará comprometer-se mais do que jamais se comprometeu. Escolha crescer, aprender e tornar-se a sua melhor versão a cada dia e uma vida extraordinária será uma consequência. Acordar mais cedo e o tempo destinado ao dormir. Não há uma resposta única que envolva as horas exatas que uma pessoa deve dormir. Isso varia de cada indivíduo, levando em consideração fatores genéticos, idade, se pratica ou não exercícios físicos, etc. Além disso, a percepção de quantas horas precisaríamos dormir para nos sentirmos bem, influencia diretamente no quanto nos sentiremos bem ao acordar. Por exemplo, se você acredita que precisa de oito horas de sono para sentir-se descansado, mas está indo para a cama à meia-noite e tem que acordar às seis da manhã, na certa dirá para si mesmo. Nossa, terei apenas seis horas de sono esta noite, mas preciso de oito. Vou me sentir exausto de manhã. Ao abrir os olhos, você acaba tendo o mesmo pensamento que teve antes de dormir. Nossa, só tive seis horas de sono. Estou exausto. Mudar a sua crença de quantas horas de sono você necessita para estar descansado pode ser a chave para manhãs mais produtivas e dispostas. O milagre da manhã tem o objetivo de recriar diariamente a experiência das manhãs de Natal, de acordar sentindo-se energizado e empolgado. Para superar o obstáculo de acordar todos os dias, sem recorrer à função soneca, há um passo a passo que pode tornar esse momento mais fácil. Crie, antes de dormir, expectativas positivas sobre o dia seguinte. Normalmente, o primeiro pensamento do dia é igual ao último pensamento antes de dormir. Coloque seu despertador longe o bastante para fazer você levantar-se para desligá-lo. A movimentação ajuda a acordar naturalmente. Vá direto a escovar os dentes após desligar o despertador. Beba um copo cheio de água. A desidratação gera cansaço. Então, é importante hidratar-se após estar seis ou oito horas sem beber água. Vista suas roupas de ginástica, pois começar o dia com exercício maximiza o potencial. Práticas para quem almeja atingir 100% do seu potencial. As ferramentas de desenvolvimento pessoal descritas abaixo são as chamadas salvadores de vidas. Elas irão acompanhá-lo durante o seu milagre da manhã. Cada estilo de vida pede por uma sequência específica, tornando possível customizar as práticas e adaptá-las ao objetivo alcançado. Prática 1 Silêncio O silêncio é essencial para melhorar o nosso estilo de vida acelerado. Comece cada manhã com um período de silêncio intencional. É importante criar um estado mental ideal para conduzir um dia produtivo. As manhãs típicas normalmente são agitadas e estressantes, ou lentas e improdutivas. Nenhuma das duas formas é benéfica. O silêncio alivia a agitação enquanto aumenta a autoconsciência. É possível escolher o que combina mais com cada um. Meditação, oração, reflexão, gratidão, etc. Prática 2 Afirmações Cada um de nós carrega um diálogo interno e utilizá-lo ao nosso favor é um dos objetivos aqui. Dominar esse artifício e direcionar a conversa interna para pensamentos positivos e proativos e, ao mesmo tempo, afastar pensamentos autodepreciativos é possível e essencial. Escolha conscientemente evitar reviver medos e limitações do passado. Repetir afirmações positivas em voz alta todos os dias faz com que elas sejam fixadas em sua mente, sendo uma poderosa arma para modificar crenças e substituir comportamentos limitantes por outros necessários para alcançar o sucesso. É possível criar afirmações para todas as áreas de nossas vidas, envolvendo trabalho, relacionamentos, saúde, etc. Para criar sua primeira afirmação, pense no que você realmente quer em cada área de sua vida. Comece especificando por escrito. Após, perceba o porquê você quer isso e quem você precisa ser para chegar ao seu objetivo. Após, responda o que você está comprometido a fazer para conseguir alcançar os objetivos traçados. Quais ações você precisa realizar. Quanto mais específicas forem suas ações, melhor. Inclua duração e frequência. Quanto mais específicas forem suas ações, melhor. Inclua duração e frequência. Exemplo. Para perder peso, eu me comprometo a ir três vezes na semana na academia às oito horas e correr na esteira por 15 minutos. Comece escrevendo um objetivo semanal e vá aumentando aos poucos. Por fim, acrescente às suas afirmações algumas citações inspiradoras. Por exemplo, siga o conselho de Tim Ferriss para maximizar a produtividade, agende blocos de três a cinco horas ou metades do dia de atenção singularmente concentrada em uma única atividade ou projeto, em vez de tentar mudar de tarefas a cada 60 minutos. Prática 3. Visualização. Consiste na técnica de imaginar exatamente aquilo que você deseja realizar e depois ensaiar mentalmente o que precisará fazer para realizá-lo. A visualização criativa foca no futuro desejado. Após ler suas afirmações, é o momento ideal para visualizá-las. Prepare-se para isso. Coloque música se preferir, sente-se ereto e respire profundamente. Com os olhos fechados, limpe a mente e inicie a visualização dos seus sonhos. Você pode tanto olhar para o futuro próximo, como você exercendo com facilidade uma atividade, quanto para o futuro mais distante. O resultado dos seus esforços e o sonho sendo realizado. Comece dedicando cerca de cinco minutos para a visualização. Prática 4. Exercícios. Fazer exercícios toda manhã aumenta a energia, a clareza mental, a autoconfiança, o bem-estar emocional, melhora a saúde e a concentração. Exercitar-se de manhã evita o surgimento de desculpas comuns que aparecem no decorrer do dia. Prática 5. Leitura. Aprenda com os especialistas, com aqueles que já fizeram o que você almeja fazer. A leitura diária é a forma mais imediata de adquirir conhecimento. Crie o compromisso de ler pelo menos 10 páginas por dia. Serão, em média, 15 minutos de leitura específica para o que você deseja alcançar. Prática 6. Escrever. Faça um diário durante o seu milagre da manhã. 10 minutos serão suficientes para colocar seus pensamentos no papel. Desta forma, ideias inovadoras podem surgir. Escreva todos os dias. Esse processo nos obriga a pensar mais sobre o assunto, resultando em maior clareza. Você pode escolher o que pretende colocar no papel. Realizações, sonhos, agradecimentos, etc. Caso você queira se aventurar a escrever um livro, mas carece de tempo durante o dia, utilize esse tempo do milagre da manhã para isso. Exemplo de rotina Como dito anteriormente, você pode customizar o seu milagre da manhã conforme sua preferência. Sua rotina matinal atual pode permitir somente que você encaixe um milagre da manhã de 20 ou 30 minutos. Ou pode escolher fazer uma versão mais longa nos finais de semana. Aqui está um exemplo que contempla 60 minutos reservados para as práticas. A ordem pode ser modificada. Silêncio. 5 minutos. Afirmações. Cinco minutos. Visualização. Cinco minutos. Exercícios. Vinte minutos. Leitura. Vinte minutos. Escrever. Cinco minutos. O milagre da manhã em seis minutos. Para aqueles que não encontram tempo para executar o milagre da manhã ou para aqueles dias muito atarefados foi desenvolvido uma versão rápida da prática. Minuto um. Dedique o primeiro minuto ao silêncio proposital imaginando você mesmo acordando tranquilamente. Aproveite o tempo para agradecer, meditar ou fazer uma oração. Minuto dois. Leia suas afirmações diárias. Minuto três. Utilize o terceiro minuto para visualizar seus objetivos sendo alcançados. Minuto quatro. Escreva algo pelo que é grato e os resultados que está comprometido a alcançar naquele dia. Minuto cinco. Invista um minuto lendo um livro de autoajuda. Minuto seis. Mova seu corpo por sessenta segundos. Corra sem sair do lugar, faça abdominais ou faça polichinelos. Não é recomendável limitar o seu milagre da manhã nestes seis minutos. Porém, é uma alternativa para dias muito corridos. A prática aqui relatada é flexível. É possível modificar pequenos detalhes ou detalhes não tão pequenos assim. O milagre da manhã não precisa acontecer necessariamente de manhã, apesar dos inegáveis benefícios de começar o dia proativo. A essência da prática continua sendo acordar um período mais cedo do que de costume, independente da hora em que costuma levantar. A alimentação é algo a ser levado em consideração. É recomendado comer depois do seu milagre da manhã, pois após as refeições, o corpo tende a sentir-se cansado pelo esforço necessário para a digestão. É também crucial que reexaminemos por que comemos o que comemos e comecemos a valorizar os benefícios e as consequências energéticas daquilo que ingerimos. Uma dieta rica em frutas e verduras é capaz de aumentar os níveis de energia, além de melhorar a concentração, o bem-estar emocional e evitar doenças. É possível começar o milagre da manhã apenas nos dias de semana, deixando os finais de semana para dormir até mais tarde. Porém, você provavelmente notará uma necessidade natural em incluir a prática nos seus dias de folga por sentir falta da energia que ela fomenta. Atualize sua rotina matinal sempre que achar necessário. Por exemplo, caso tenha uma apresentação a ser feita, utilize mais tempo do seu milagre da manhã para se dedicar a ela. De tempos em tempos, substitua os exercícios e a meditação a fim de manter a prática empolgante. Não é necessário acordar todos os dias no mesmo horário. É preciso sempre acordar mais cedo que o habitual. Mude seus hábitos em 30 dias. Modificar um hábito de forma natural e incorporá-lo ao seu cotidiano demora, segundo pesquisas, uma média de 21 dias. Aqui, levando em conta os inúmeros exemplos de pessoas que seguiram o passo a passo do milagre da manhã, 30 dias serão suficientes para você assimilar os novos hábitos e modificar antigos. Para isso, é preciso utilizar a estratégia correta. cada fase dos 30 dias apresenta características similares a todos que se submetem à prática. Dividindo em três fases, você saberá o que esperar no decorrer do exercício proposto. Fase 1, dias 1 ao 10. Os primeiros 10 dias de implementação de qualquer hábito novo são entendidos pelo corpo como insuportáveis. Esse é o motivo de 95% das pessoas fracassarem quando iniciam uma jornada para modificar hábitos já enraizados. É normal deixar de ser divertido após poucos dias. Estar preparado para essa situação é uma vantagem. Acredite, pois os benefícios valem a pena. Fase 2, dias 11 ao 20. Após a superação dos 10 dias, a prática se tornará desconfortável. Na segunda fase, sua mente e seu corpo estarão se acostumando com os novos hábitos. Nesta fase, ainda é preciso disciplina e comprometimento para não cair nos velhos hábitos nocivos. Fase 3, dias 21 ao 30. A terceira fase é crucial para manter os novos hábitos a longo prazo. É neste período que você reforça positivamente e associa prazer aos novos comportamentos. Também é na fase 3 que ocorre a real transformação, quando suas atitudes novas tornam-se parte da sua identidade. Alguns exemplos de transformação Estou no dia 79 de um milagre da manhã e desde quando comecei não perdi um único dia. Honestamente, esta é a primeira vez que ao decidir fazer algo, realmente segui a proposta por mais de dois dias ou duas semanas. Agora, fico ansiosa por acordar a cada dia. É incrível. O milagre da manhã mudou minha vida completamente. Melanie Dippen empresária Depois de começar o milagre da manhã em dezembro de 2009, quando estudava na UC Davis, percebi mudanças profundas imediatamente. Logo comecei a conquistar objetivos desejados havia tempos com mais facilidade do que jamais esperara. Perdi peso, encontrei um novo amor, obtive as melhores notas da minha vida e até criei múltiplas fontes de renda. Tudo em menos de dois meses. Agora, anos depois, o milagre da manhã continua sendo parte integral da minha vida. Há alguns meses decidi experimentar o milagre da manhã. Minha vida está mudando tão rapidamente que não consigo acompanhar. Sou uma pessoa muito melhor por causa disso e é contagioso. Meu negócio estava com dificuldades, mas depois que comecei o milagre da manhã, fiquei impressionado como simplesmente trabalhando em mim mesmo todos os dias, fui capaz de mudar tudo. Rob Leroy, Executivo. Comece agora. Pegue o kit de começo rápido do desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã disponível em www.miraclemorning.com barra Brasil. Planeje o seu primeiro dia de prática o mais rápido possível. Não espere o momento ideal, pois ele pode nunca chegar. Decida onde será realizada. É melhor que seja fora do quarto, em um local que não haja interrupções. Obteia um parceiro de responsabilização. Apoio é recomendável, mas não exigido. Não espere ter um parceiro para o desafio dos 30 dias. Inicie assim que possível. Notas finais. O milagre da manhã irá capacitá-lo a superar suas próprias limitações autoimpostas, para que possa fazer, ser e ter tudo o que deseja, mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Ao se comprometer a fazer o milagre da manhã, você estará construindo uma fundação sólida para o sucesso em todas as áreas de sua vida. Você perceberá que a prática o fará sentir-se menos estressado, mais concentrado e motivado. Os próximos 30 dias o tornarão a pessoa que precisa ser para realizar seus sonhos, pequenos ou grandes. Inicie agora sua nova vida.